O Brasil acaba de perder uma das suas figuras mais gigantescas na história da música nacional. Morreu João Donato, um dos pianistas, compositores, arranjadores mais brilhantes que nós já vimos até hoje. Esse sim com uma carreira internacional solidificada nos Estados Unidos, famosíssimo por lá, e aqui injustamente ignorado pela maioria das pessoas. Todos os álbuns que ele lançou são sensacionais e você tem que ouvir do início ao fim, todos eles. Porque você vai fazer uma homenagem a um músico extraordinário que vai fazer muita falta. Que pena, João Donato. Que a sua alma fique bem.